Música Em minha vida acreditei Que em Cristo há derrotas Eu sempre entreguei em Suas mãos O controle da minha vida É mesmo quando o inimigo Dei tão doce contra mim Pra acabar com os meus planos Meu caselo destruir Eu na rocha me pimei, estou aqui Na tecípica, enquanto é importante Ser um belo a Deus Em todo momento destino é só Eu sempre mandou resposta Nem a muitas vibrações Me amparou e deu vitória A salvação que eu passei Pra entender A salvação que eu sou do milagre Do milagre de ser Deus Que é novo Porque nós que hoje tem Transformar o céu De ser Ele quer escudo falar Eu sei o rechegar Se a nasda dele fosse o tempo O que pode parar Sempre que eu sinto a seu lado De estender a mão Tenha certeza Que eu sinto a seu coração Aleluia Aleluia O que Deus fez em minha vida Que Deus vai parar Por você Aleluia Aleluia Amém O que Deus fez em minha vida Que há tereza Mas vai parar Por você Aleluia 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 Sobe a salvação que eu passei Embattimento Aleluia 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 Ele é o mundo poderoso que eu cheguei Transformar os seus primos Ele fez tudo falar e sempre vou chegar Se arrastar ele, posso ter o que pode parar Sempre fiel, sempre ao seu lado, desde o meu balão E na certeza do seu lado, para o seu coração Aleluia, aleluia O que não fez em minha vida Em que Jesus vai esforçar por você Aleluia, aleluia O que não fez em minha vida Em que Jesus vai esforçar por você Aleluia, aleluia O que não fez em minha vida Em que Jesus vai esforçar por você Aleluia 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 Aleluia